Oi, eu sou o Tato Mafuso e hoje vamos dar sequência àquelas aulas que a gente fez da escala maior. Hoje falando de rítmica, usando a escala maior. E se você não sabe, toda semana nós estamos gravando vídeo de aulas de contrabaixo iniciante. E se você quiser ficar por dentro do conteúdo, se inscreve no canal. Falando sobre a escala maior, a gente conheceu a escala, as duas dissertações dessa escala, certo? Essa e essa, que está na vídeo-aula de número 2. E hoje a gente vai colocar uma rítmica nessa escala. Uma rítmica que geralmente usa em músicas, em louvor, normal. E eu vou usar três notas dessa escala maior. A tônica, que é o Dó. O quarto grau da escala de Dó. Se você contar quatro notas, um, dois, três, quatro vai ser Fá. Então o quarto grau é Fá. E o quinto grau. Se você contar de novo, um, dois, três, quatro, cinco vai ser o Sol. São essas três notas que eu vou usar para dar rítmica. Beleza? Eu vou soltar um backtrack de bateria e vou tocar em cima, usando essas três notas. Um, dois, um, dois, três, quatro. Se você percebeu, se você prestou muita atenção no que eu fiz, eu só toquei quando o bumbo tocou. Vamos ver de novo? Um, dois, um, dois, três, quatro. Você viu? Então, o baixo, geralmente, ele toca junto com o bumbo da bateria. E eu estou usando a escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Mas eu estou usando três notas da escala. O Dó, o Fá e o Sol. Se eu quiser deixar essa levada mais bonita, é só usar as notas de aproximação. Por exemplo, qual que é a nota mais próxima que eu tenho do Fá? É o Mi ou o Sol? E qual que é a nota mais próxima do Sol? O Fá ou o Lá? Então, toda vez que eu vou colocar essas notas, eu coloco essas notas de aproximação. Vamos ver como fica? Um, dois. Um, dois, três, quatro. Você viu que legal? E eu posso usar essa levada, eu posso usar todas as notas de aproximação da escala de Dó maior. Não necessariamente nas notas que eu mostrei, mas em todas, por exemplo. Eu vou começar a fazer essa mesma levada usando as notas de aproximação que eu acho legal. Quer ver? Um, dois. Um, dois, três, quatro. Isso que eu te mostrei agora vai deixar sua escala ou sua levada bem mais bonita. Só que como o foco é o ritmo, a rítmica, eu vou fazer lento com a bateria lenta, só para você entender o que eu fiz e mostrar que eu estou usando só o bumbo da bateria e a escala que eu mostrei com as notas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E para te ajudar, eu vou pegar o backtrack dessa bateria e vou deixar na descrição do vídeo para você baixar, beleza? É isso aí, essa é a aula de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e favorita na playlist. Eu vou deixar aqui um link para você se inscrever no meu canal, bem na minha cara aqui. E aqui eu vou deixar o link para você se inscrever no canal do Essias. E ainda vou deixar esses dois vídeos que eu falo sobre as partes do baixo e a escala de dó maior.